Não se pode ver as negras no Twitch? Podes! Ah bom! Então se a negras é racista! Não! Olha que paraí, não é este? Qual é que é esse? É o das motos, mas só dá para um jogador. Dois motos só dá para um. E daí que dá para dois. Eu lembro-me de jogar isso. Oh, já está a ouvir, pô! Está a ver, olha ali. Só o quarto, não é? Bem! Toma, entra para a tua autora para as tuas equipas. Vai! É a pedra! Pedra para o papel de tesoura, caraique! É para ser justo! Qual é a tua equipa? Eu vou para o Argentino. Vamos para o Brasil! Já sabia que isto foi para o Brasil! Mas é para ser justo! Eu dei para o Brasil! Esta é a taxa dele, caraique! Isto aqui é jogo a sério! Real gay! O mundo é um homem. Estou aqui no. Mas não é tão bom. Fica só. Tudo em cuidado! É uma cidade! A gente não é muito bem. Talvez queres fazer o melhor de três, é? Não. Só um. Mas lá quer fazer? Olha, temos o viewer. Vamos lá. Vamos lá. Só se não existe para eu não ter as neiras. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem! Foi, foi aqui! Estava fora. Ah! Olha, já está um cuipo. Ou vou fazer um cuipo e vou ter dinheiro. Um cuipo? O que é um cuipo? Vou fazer a botanha de todos os gols. jogue! 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 Era um peixe! Ah, cara! Tentão! Ei, Rúmer! Tá tudo bem? Eu estou jogando com o friki Itália Mugenta Where the fuck that mix is good, eh? No Brasil, por favor, eu estou ganhando Porque eu estou bom Esquema Espera aí, eu tenho que voltar a bit de volta O som não está a sair O som? Sim Posso fazer? Gê-me só a tua raio Ah, ok Sabe o que é que se passa? É que ele está a capturar a sua televisão Ah, sim. Ok, você pode me ouvir agora, eu acho. Sim, mas eu estou com você sem você, então f***-se. Ok, você está pronto? Vamos. Bom, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Esse jogo é um problema, mas é incrível. B****! Ah! Ah, 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 ah. Vamos lá, sim. Ah, c***. Ok, ok. Ah, c***! Entra a c***! C****! Estão... Não estou a dizer as neiras... Cá, agora ios as neiras... Aí das eras que até dost lado Foda-se! Estás a aquecer já há bastante tempo. Ah, agora paraste o boneco? Colares. Foda-se! Estás aqui para fazer um bígrado. Ok, sleep well, Ruben. Nice to have you. Ah, não! Não! O que você está falando? O que você está falando? Tá. Ah, isso não faz sentido. Estou! Ah, tu seguaste, tu seguaste. Tu pensaste. Tu acreditaste. Estou o barador a não está a fazer nada, pá. O gajo deve estar todo drogado, caralho. Eu não estava pronto para essa. Por que ele só vai em quatro? Pois. Agora é que eu estou a jogar a defesa. Para onde é que vai? Para onde é que vai? Para ali. Esta é a Bruna que tem um time-out. Não posso estar a fazer aqui um internito. Que o gajo depois chute automático. O que é que era o guarda-redes da altura? Era o... Paffarel. É, o excesso Paffarel está bom, pão. Fora-se, meu equilíbrio. Fora-se, meu é que não desperta, cara. Cada tir, cada mel. Só. Ser que não sabes tudo, é, pá. Oh, foda-se, os meus não marcam o gosto, cara. Oh, foda-se, os meus não marcam vosso, cara. Tô, porque já tava com o táquilho, que era isso aí. Qual é o posto da regra? Onde está o meu guarda-redes? Está ali, tudo bom. 6-0 na primeira parte! Não, mas já estamos a aquecer só. Então não é a melhor 3? Ah, é a melhor 3, está bem. Por aí pode ser. O que é? Minha, minha. O tigre de dedo que era minha. Estava a grafitar o redes. Ah, isto está feito terrível. Foda-se! Está com o tapete de bicicleta. Olha este. Então, meu... Queres a ouvir para nós? Estão. Estavas a ir na diagonal porquê? Não sei. Estava a carregar para a frente. Estavas a carregar na diagonal. Estava a ligar aí? Estava a pé... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Marcas tudo. Estás feliz. Mas já sei como é que se ganha. Ah, já? Ok. Então, repete lá. Estou precisando do... Então, vai cá buscar o... Já está. Está longe. Foi falta. Falta de quê? Não estou a ver árbitro nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Não, não fico triste. Ah, o David é bateiro, caralho. Não, mas isso já sabemos que és. Mas não te preocupes. É bateiro. Não, mas isso já sabemos que és. Olha, vai buscar. Olha, essa a favor. Essa é a vontade de defender. Vamos lá. 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 Boop, boop, doo, 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 doo. So. 11. So, do you have time for that, son? Let's go. You're going to get it. Good, good, good. Did you understand what will happen in the next game? Yeah, 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 yeah. This is the face of a loser, right here, look. I don't know what you're talking about. You're going to see, look. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. It doesn't appear. It doesn't appear. It doesn't appear because, look. It's here. This is what I need to turn. It's here. I'm a loser. You don't know how to play Italian 90, man. You don't know how to play Italian 90, man. Let's go. Oh, my God. Oh, Dave. How's life, Dave? Hey, chamou-te de nubo. Queres jogar mesmo equipas? A tua mãe é que é nubo. O gajo é velga, pá. É lá do Parlamento, pá. Olha lá. Queres jogar mesmo equipas? Tanto faço. Não. Queres mudar? Queres mudar? Queres mudar? Queres mudar? Podes jogar o Brasil. Então, os dois. Pedra, papel, tesouro. Isso é uma merda. O que é aqui para que tu vejas? Vou coitá-lo ali. É, também pronto. Então mantens, pronto. Foda-se. Foda-se. Vou com o Vitor. Ah, claro, o Batista corre para caralho. Olha, e só para esta vou com o Melo porque eu gosto do Melo. Olha, Zucca. Zucca tem que ir. Lembra-se do Heli Foot? Sim. Não, o Heli Foot não era o Melo. Eu tentei jogar, foi o... Championship Manager. Ah, e se eu joguei? E se eu era um viciado na semana. Por favor, Dave, eu sou o Brasil. Versus este cara que acha que ele é muito bom com a Argentina. Itália. Ou Itália. Ah, ele mudou para Itália. Porque eu era... Eu sou o Galo. Olha, excelente skill. Amazing skill. Estão. Ah, foda-se. Eu posso organizar torneios desta merda? Não, mas não é uma FIFA. Eles são Itália noventa. O que? Não, 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 não. Isso é legal. Isso é legal, pão. Pois, porque as outras faltas todas são legais. Não, não podes passar a bola ao guarda-redes assim, caralho. Pois, porque as outras faltas todas do jogo são legais. E aí? Passei para trás, porque este pidejo foi este. Este pidejo que tivesse gostado bom. Isso era o que tu querias. O que é que o guarda-redes está a fazer ali? Provavelmente já tem velocidade de correr, pá. Fala-se, agora está rinito, pá, que é esta merda? Já aprendeste, foi? Está rinito, não. Agora está desequilibrado, tu é que achas que está rinito? Mas é porque ainda não basta primeiro. Então, está à espera. Filho, anda. E é agora? Então, vou até danseio para ti. E é isso que vai ser muito forte. Não! É isso que vai ser muito forte. Não, não. 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 Ei, Dave, clipe os gols, hein? Clipe os bons gols. Então, em 90, I'll take anyone. Esse é o nome da Netflix. Tem que fazer um comentário para os meus juíros, pá, senão os gajos não percebem o que é que se passa. Tentavas desoto-te carregar no aqua, aquele gajo. Força abastanza. Quem não sabias dessa? Por outro lado. Não sabias dessa? Quem ganhou o dia de 90? Foi a Argentina, se não me engano. Foi o de Maradona? Não, o de Maradona foi o outro. O de 94? Não, o de 94 foi... O de 94 foi o México, não foi? O de 94 foi o Brasil. Olha, olha. Ah, você sabia. Falei, já está aqui. É só o meu. O meu chupo está forte. Você está fazendo reserva? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não... Não, não... Vá! Vá! Oh, Chet! Ih, é que te dava a zeis pa bar! É... Para onde é que tava a sua defesa? Tava quase a marcar um gol. Qual a defesa? Eu não sei o que é a defesa, se quer... A defesa é para os meninos. A espaldosa é da merda. Aqui é que ainda bem não há penaltis, não é? Pois tu já tinhas comigo. Tu? Quer dizer, eu é que vou lá à tua baliza e tu é que mandas os meus ao chão. Olha para isso, olha para isso. O que é que eu tenho com isso? Isso. Vai até a fuga. Isso foi ridículo. É só a grande lupa. Vamos ver, assim é que se joga o futebol ao passar? Ah, isto dá para matar os jogadores com o bolo. Ah, isto tem que ser esportes, não é? Olha isso, meu caralho. O que vai fazer passos da pareda? Vamos! Onde vai dar? Vamos! Estás com fé? Ainda vai dar. Sabes que eu tenho uma ponta final muito forte. Sabes que eu vou empatar o jogo? Isto é para jogar para ganhar, não é para jogar para perder. Isto não é amigável, já não é amigável. Isto já não é aquecimento, já estás aquecido. E esse é que é o teu problema, que eu já estou aquecido. Mas acho que não estás aquecido suficiente. Ah, já viste? O que é que se ia passar? O que é que se ia passar? Eu vi, eu vi e fiz acontecer. O que é que se ia passar? Então, agora estás pequeno, olha lá. Pode ser que esteja. Vamos! Estamos bem. Foi só dar aquela pressãozinha. Que pressão? Aquela que tu sabes. Não sei o que é que falas, sei que estamos 2.84 minutos e agora vou andar aqui e fica bom. Isso é o que eu sei. Eu sinto isso como medo. Não, é como eu quero ganhar. Eu vejo isso como medo. Seja, vejo como tu quiseres. Não, é como eu quero ganhar. Não, é como eu quero ganhar. Olha o que eu quero ganhar. Vai-te a foder. Só podes estar a gozar. Não, não, não joga mais. Não, não joga mais. Andy went out. Não, não, não joga mais. Podes apagar isso. Sem conta. Estupidez. Não vai mais. Bem... Bola na linha de gol. Bola na linha de gol.